Música E aí, pessoal, beijo para o segundo vídeo. E aí, pessoal, beijo para o meu vídeo, e neste vídeo, para mais um episódio aqui no meu canal, hoje é o episódio de, aliás, o primeiro episódio de uma provável série. E eu espero muito que vocês gostem, porque é um jogo que eu adoro. É um jogo chamado Clash Royale. Um jogo muito interessante de estratégia de batalha que você tem que atacar as pessoas. É muito divertido. E isso, eu já expliquei mais o momento do jogo. Vamos começar aqui. Esse é o reizinho, né? Reizinho, prazer, reizinho, reizinho, pessoas que assistem. Então vamos lá aqui. Desafiante, vamos concluir algumas partidas de treinamentos antes. Então eu vou treinar aqui, ele vai me ensinar a jogar. Eu tenho que destruir as torres inimigas, ok. Eu já sei jogar esse jogo porque eu tenho a conta nível 7, indo pro nível 8 já. Então eu sei jogar esse aqui. E nessa série, eu sei jogar, aliás, eu quase só sei jogar com deck barato, eu não sei jogar com deck caro. Então, quando vocês puderem, eu quero que vocês deixem aí pra mim sugestões de decks. Sugestões de decks. Por favor, eu peço. Eu preciso de sugestões de decks. E tá muito alto esse trem. Vocês devem ter ouvido nada do que eu tô falando. E vencemos, ok. E pra quem não sabe, daqui a pouco, eu vou ganhar a minha carta épica. Espero não ser de exército de esqueletos, porque exército de esqueletos é a carta que eu mais odeio nesse jogo. Então, né, devido ao erro de gravação que eu tive. Eu acabei abrindo um baú e batalhando mais uma vez sem querer. Então, me desculpa. Vou colocar esse bombardeiozinho aqui. O bombardeiro já acaba com a sua lá. Vou colocar o cavaleiro aqui, né? Por que não? Esses esqueletinhos eu não vou nem cuidar deles lá do outro lado. Porque como a flecha, eles já morrem, eu acho, né? É, eles morrem. Como a flecha eles morrem, eles são bem fraquinhos. São bem fraquinhos mesmo. Então, nesse primeiro episódio, como o início de toda a série, é chato. É bem chato. Então, o que que eu quero fazer nesse vídeo? Quero fazer o negócio de treinamento. Então, vou aqui batalhar mais uma vez. São sete vezes que tem que batalhar. Olha, como a gente fica falando assim. Aqui, e galerinha? Aqui. É, é. Eu queria falar galera e depois eu decidi que eu ia falar galerinha. Por isso que eu falo galerinha. Se vocês quiserem algum vídeo específico, é só vocês falarem comigo que eu tentarei trazer. Belezinha? E agora, no meio do vídeo, eu quero que vocês apoiem essa série. Porque vai ser legal e querendo ou não, dar um trabalhinho de editar. Que pra quem tem canal sabe e pra quem não tem canal, eu vou falar que é muito chato de estar vídeo. Pelo menos eu não gosto. É uma demora. Entendeu? Então, eu quero pedir apoio de vocês nesta série. Aqui, ó. Esse barulho aqui eu vou esperar porque é nele que vem a carta épica. E pra quem não sabe, a carta épica é uma das cartas fortes. Tem a carta comum, a rara, a épica e a lindada. Aqui vai vir uma. Vamos ver qual eu vou ganhar. Sério. Eu tenho que respirar muito fundo pra isso. Porque se vocês assistiram isso aqui desde o início, eu falei que eu não queria o esqueleto. Porque o exército esqueleto, porque a carta fica mais adentro do jogo. E o que mesmo que veio é que, ah, é verdade, veio com o exército de esqueleto. Então eu vou ter que descobrir um deck bom com o exército de esqueleto. O problema é que se o caso de uma flecha bombardear qualquer uma dessas cartas, ele aniquila esses esqueletinhos. Sério, eu não tô nem um pouco satisfeito. Nem um pouco. E esse gigante não faz nada. Só morre. Brincadeira, brincadeira. Gigante, gigantinho, amigo. Por que eu não vou usar esse deck pra mais nada, né? Vou jogar aqui. Olha, esse esqueleto é muito ruim. Ele morre num tapa só, inteiro. Que lixo. Que verdadeiro lixo. Ah, tô bem triste. Tô bem triste mesmo. Não queria que fosse assim. Não, 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 não queria. Eu quero descobrir um combo com esse exército de esqueleto. Eu quero descobrir. Gigante, musqueteira. Só que ele joga um bombardeiro. E aí eu posso jogar esse aqui. A única coisa boa dos esqueletos é que são muitas tropas com somente 4 de elixir. Porém, cada um tem essas tropas com um tapa morno. Mas se eu combinar isso aqui com um golpe, por exemplo, talvez fique bom. Eu jogo gigante, esse exército aí. Aí viu? Que eu jogo a flecha, eu me coloco. Mas as cartas que eu gosto de usar do meu deck original mesmo, se jogar a flecha, você mata a maioria delas. Então, eu acho que eu não vou conseguir dedar com esse desafio. Ai, matou. Matou não, né? Destruiu. Destruiu. Nossa, eu tô falando baixo que eu rouco. Ai, o nome agora, tá. O nome vai ser... O que que pode ser? Ai, não sei. Não sei, gente. Socorro. O que que eu vou colocar aqui? Não sei. Que... Ninkiller. Que Ninkiller. Se escrever errado, não tem problema. No problem. E vamos aqui. Em direção à última batalha. Tá, eu gostei dessa combinação. Você aqui. Você aqui. E você, ó. Aqui, ó. Gostei bastante dessa combinação. Parece boa. Parece bem boa. É, outra coisa boa dos esqueletinhos, desses esqueletos, Que eles funcionam como um... Eles meio que hidram tudo. Hidram não é a palavra certa. Porque não tem nada a ver, eu acho. Mas eles aniquilam. Eles funcionam como um filtro. Eles começam a... Ai, eu não sei explicar. Eles... Ai, começam a absorver a vida da tropa. Muito, 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 muito. Na minha opinião, eles são bons. Devem ser bons. Pra quê? Pra... Gigante. Pra lutar contra P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Essas cartas que devem ser boas. Pronto. Agora é a hora de jogar o meu exército de esqueletos. Aqui atrás, essa musqueteira. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Onde sair primeiro. Aqui. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Essa é a última batalha. E, né? Vamos em direção... A arenas. Boas. Olha isso. Eles começam a acabar com a vida dele. Muito legal isso. Às vezes eu não gosto muito deles. Porque vocês viram que foi um exército inteiro lá. Ele só chegou lá na torre. Só ficou lá na torre 2. Por isso que eu não gosto. Oh. Pronto. A gente já chegou aqui no exército do Goblin. Vamos ver o que tem aqui. O que nos espera aqui. Hum. Saiu uma carta que eu gosto aqui. Saiu uma carta que eu gosto. Eu vou usar ela sem sombra de dúvidas. Eu vou colocar ela no lugar de quê? Vou colocar ela no seu lugar. Porque esse daqui ele dá 82 de dano. Mas eles dão 50. Porém são 3 bichos nos anos 50. 150 de dano. Entendeu? Eu vou lançar mais dela. Então vamos lá. Continuar. Daqui. Olha. Eu confesso que eu não quero ficar gastando joia. Vamos lá. Nossa primeira batalha de verdade. Estou no nível 1. Ele com certeza tem flecha. Vou jogar só isso aqui por enquanto. Não vou jogar isso aqui. Vou apelar. Olha isso. Como que eles acabam com a vida desse bicho. Não. Ficou muito bom. Sério. Aí viu. E jogou um flecha. Acabou com tudo. Acabou com a festinha. Acabou com a festinha. Seu chato. Seu chato. Eu falei que aquele. Essa é a última batalha. Mas eu não resisti. Eu não resisti. Tá. O príncipe é a mesma coisa. Essas cartas acabam com ele. Mesma coisa. Espero que eu não perca. Porque eu já vi que esse cara ganhou o príncipe. Que é uma carta muito boa. Eu confesso que eu gostaria de ganhar o príncipe. Pronto. Eu acho que a gente leva aquela torre ali. Não. A gente não levou nenhuma. Olha que chato. Vou jogar isso aqui. Joguei. Peguei a torre. Peguei a torre. Peguei. Peguei. Peguei a torre. Peguei. 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 Peguei a torre. Peguei. 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 Peguei a torre. Peguei. Gente, eu sei que eu tô com essas flechas aqui, que eu podia acabar com aquilo lá. Mas eu vou ver o que esse cara vai fazer primeiro. Tá. Bom. Foi bem a tempo o jogo. Ai, não. Vou ter que jogar. Vou ter que jogar aqui. Não tem como. Joguei. Agora jogo isso aqui. Joguei, pronto. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é, cara. Eu acho que... Não vai dar legal, assim, meio que pra você. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou colocar esses esqueletinhos. Eu não devia ter jogado aquela bola de fogo ali. Se ele tiver jogado príncipe na minha atleta, ele levava. Porque eu acho que eu não ia ter carta pra combater ele. Já que eu tinha jogado no exército de esqueletos. Vai, eu consigo ganhar as três, hein? Ganhei. Aí, pronto, viu? Então, né, foi isso. Eu acho que eu ganhei, né? E assim, meio que... Ganhei, desculpa. Minhas mil desculpa. Com um deck ruim ainda, com uma carta que eu nem gosto. Coitadinho. Vamos ver aqui. Quanto eu preciso de 200 e 10? Vai demorar. Tá bom, né? Ok. Eu preciso de 4 XP. Eu acho que eu vou fazer outra batalha. Será que eu vou fazer? Não tem problema, né? Se eu perder também um copo dano. Então, nessa arena ruim, que lindo. 30 XP. Porque eu cheguei a nível 2, provavelmente. Nossa, eu vou fazer um combo aqui. Que eu costumo fazer na minha conta original. Que é esse combo aqui, ó. Gigante, arqueira e goblins. Esses goblinszinhos aí, ó. É um combo muito bom. Só que, dessa vez, o cara foi mais esperto. Na minha opinião, é bem fácil ganhar de mim. Aí, pronto. Ele levou minha torre. Mas eu não vou reagir. Vou deixar desse jeito mesmo. Se ele não jogar uma flecha, ótimo. Prontinho. Tá? Eu jogo isso aqui, aqui. E não vou mostrar até agora. O que ela falou? A carta é a época dele. Ou será que mostrou? Mostrou, eu não lembro. Eu queria ter ganhado um príncipe ou bruxo. Essas cartas aí, assim, ó. É muito melhor. São mil vezes melhores que esse daqui. Ó. Ele tá ganhando. Ele tá ganhando. Eu não vou ligar. Eu vou deixar. Vai. Vai, meu rei. Manda, rei. Olha, esse rei, será que seria eu? Hum, não sei. Vou jogar você aqui. Você aqui. Ele provavelmente vai jogar flechas, como eu esperava. Eu vou jogar esses goblinzinhos aqui pra tancar. Pra tancar, porque aí a mosqueteira não vai levar a dama. Hum... Eu não tenho feito isso. Não devia mesmo. Porque agora não tem nenhuma carta. E ele sabia que ele ia jogar alguma carta que desse dama. Tipo, a mosqueteira é uma carta muito poderosa. Carta que dá muito dama. Eu vou jogar o gigante aqui. Vou jogar vocês aqui. Vocês aí... Ok. Ok. Aí eu jogo o gigante. Saco. Não... Por que você fez isso, cara? Deixa de ser insuportável. Deixa de ser insuportável. Que coisa. Ah, meu Deus. Ele vai ganhar. Socorro. Não. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Não é possível. Não é possível que essa coisa vai ganhar. 5, 4, 3, 2, 1 Panananana Morte súbita. Aí. Eu vou ganhar, será? Eu acredito. Não. Será? Será que dá? Será que dá? Será? 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 Eu acho que esse vídeo está ficando longo. Eu acho que tá. Ai, meu Deus. Ele vai ganhar ainda. Não é possível. Ele ainda vai ganhar. It's impossible. Ah, ganhou. Não, não ganhou. Onde tem o chance? Ganhei. Eu tô muito feliz. Tô 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 feliz. Eu não ganhei XP. Eu não ganhei XP. Porque eu não sei. Porque eu não sei. Que raiva sou. Por que eu não ganhei XP? Quero melhorar alguma carta. Não tem nada pra ver melhorar minha XP. Não. Ai, eu não quero. Eu não vou gastar joias. Eu me recuso. Não, gastar joias. Eu me recuso mesmo a gastar joias. Porque eu não vou me gastar joias. Não vou me recusar. Então, galerinha. Obrigado por assistirem. Deem um like neste vídeo. Deem um like neste vídeo. Obrigado por assistirem. Muito obrigada. Deem um like. Me inscrevam no canal. Obrigado pela visualização. E é isso mesmo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E no próximo vídeo, provavelmente, eu estarei com um pouco mais de troféus. Se eu achar que eu tiver alguma batalha bem épica, eu mostro no replay. Aí eu faço uma batalha mais. Ok? Valeu. Então foi isso. Tchau.